Nossa filha? Nossa filha é o Escamal. Tua filha. E tu achas lá que eu sou o pai disso? E tu prestas atenção, hein? Tem muita gente de olho nela, hein? Deixa de ser maldoso, meu bem. Todo mundo aqui adora a nossa filha. Gosta tanto que se ela der mole. É o quê que você disse? Não disse nada não. Vai lá viajar com tuas amigas e olha aqui pra ti, ó. Que coisa nojenta, Antônio. E tira essa touca horrorosa da cabeça. O que eu te apaguei? O que tu queres, hein? É sério, Rita? Já pensou se ele deixa minha filhinha passar fã? A Gracinha, ela caiu dentro da poça, foi, Antônio? Eu sei lá. Minha filhinha. Gracinha. Você vai perceber Que todas as mudanças é pra você ver E se pensa que vou ficar correndo atrás Não perca o seu tempo, eu não te quero mais Já falei Comigo não vai dar Comigo não dá não Não aceito traição Já falei Você quem vacilou Você quem me torcou Comigo é sem perdão Já falei Comigo não vai dar Comigo não vai dar Comigo não vai dar